Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez o mesmo que foi A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz E mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você 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 De você